Música Fala ai pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ Joguinho Curte ai, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Música Joguinho 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 Se inscreva no canal 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 Curte nossa página no Facebook Falou pessoal Um abraço pros mano Um beijo pras mina Falou, até a próxima Um beijo pras mina Um beijo pras mina Um beijo pras miami